A polícia militar é chamada após uma mulher perceber ladrão dentro de casa. O autor foi preso em flagrante. Vamos ver. Uma mulher de 62 anos teve a casa invadida por um ladrão e a fiação elétrica furtada na data de ontem, aqui em Três Lagoas, onde ela reside aqui na rua Oscar Guimarães, zona norte de Três Lagoas, quando percebeu que a casa estava com a porta arrombada. Ela chamou a polícia militar. Os militares fizeram uma incursão dentro da residência para ver se encontrava alguém. Os policiais perceberam que havia uma pessoa na parte superior da casa. Quando os militares chegaram no local, o homem tentou fugir, pulando a sacada do sobrado e sofrendo uma queda. O homem foi rapidamente preso pelos policiais. Com ele, os policiais encontraram dois fardos repletos de fiação elétrica, que o ladrão de 37 anos retirou das paredes e também de todo o interior e da parte externa da casa. A fiação elétrica ficou avaliada aí o prejuízo da vítima em R$ 27 mil. O homem de 37 anos já conhecia a vítima. Ele teria sido contratado para renovar a fiação elétrica da residência. Ele teria ido dias atrás até o local, feito um orçamento e ficado de retornar assim que a vítima fechasse o contrato. Mas antes do contrato ser feito, ele voltou e furtou toda a fiação elétrica da casa. Ele carregava uma bolsa, a qual dentro também continha alguns produtos que ele subtraiu do interior do imóvel. O homem foi apresentado na DEPAC, a Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário, aonde foi autuado em flagrante pelo crime de furto, invasão de propriedade e desobediência por tentar fugir dos policiais assim que eles deram ordem de parada para ele.